A tensão diplomática entre Rússia e Grã-Bretanha se intensificou nas últimas horas. Moscou confirmou nesta quinta-feira que vai dar uma resposta rápida após a decisão de Londres de expulsar diplomatas russos. O Reino Unido tomou a decisão por acreditar no envolvimento russo no envenenamento de um ex-agente duplo na Inglaterra. Seguindo o anúncio das sanções britânicas, ou seja, os passos pouco amistosos contrários à Rússia, vamos dar uma resposta. Essa resposta está sendo elaborada pelo Ministério do Exterior. Essas medidas vão ser implementadas muito em breve. De acordo com a porta-voz, Moscou tem observado a tentativa, por intermédio do Conselho de Segurança, de lançar uma campanha internacional contra a Rússia. A primeira-ministra britânica, Theresa May, visitou o local onde o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha teriam sido envenenados. O episódio teria acontecido com gás nervoso, no dia 4 de março, em Salisbury, no Reino Unido.